Oi, oi, meu povo! Tudo bom com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a montagem dos móveis do quartinho do Baby Ravi. Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Gente, vamos começar aqui a montagem do quarto do Ravi. Tô aqui com o montador Tiago, ele vai montar. Foi o mesmo que montou a nossa cozinha, gente. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! I'm just saying I can't ignore you I'm not playing Might mess up and fall for you I've learned this, that this I've learned this, that this I'm learning this Coming off the last weekend No hyperbrain I've learned this, that this Se inscreva no canal 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 Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau